O gado nosso amigo vem chegando aqui pessoal para fazer o desembarque, beleza? O gado aqui em Afogada, Engazeira, acontece com todo o estado, hoje é dia 4 de maio, viu pessoal? De 2024, vamos ver o gado descendo aí e fazer a pesquisa ali para vocês, se der tempo a gente vai para vocês, beleza? A criação que o nosso amigo vem, trouxe aí, passou 850 aí, uns 3, 850, vamos embora comigo aqui. O gado bonito aqui, está gordo, viu? Chegando agora. Vem, 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 vem. O gado nosso amigo vem, tá descendo aí pessoal. Apogada boa aí, viu? Vai. Vai. Kick, 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 kick. Se ele vem. Ah, ah, oh. Ah, oh boy, patrão, oh boy, eh. Vai botar para fora aqui. É pareio com o outro, né, vã, esse aqui. Pareio com o outro lá pessoal, isso aqui ó. Vamos ver aqui. Mas tem carro aí, vã. Carro de arado, pessoal. Carro de arado, tirador. essa é quantos banho? 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 7.000 8.500 8.500 9.500 Ô, bordado, não faz isso com o Vani, não, pai Não foi, não é comigo, não Querendo machucar tu, Vani Aí, 10.500 Ô, Vani, e o contato, Vani? Nós logo 49-06-54 É isso aí, falar com o nosso amigo Vani, viu Interessado, é só ligar aí Valeu, Vani, obrigado Valeu